Me colocaram sozinho, eu escolhi meu caminho Nunca fui tão bom, mas eu me acostumei a ganhar Fui no fundo do posto e não tinha nada lá Ouvia as vozes de volta, venia o ego Gritava que eles me deixaram, mas já tava apagada A tira acende minha alma Mas sempre chego de eu quero Eu não tô no nível desse cara, simplesmente eu ensinei Tô me confundindo com o Nero Botando fogo na chocada, imperador Tipo é menos zero Multidão esperando eu voltar Com a luz do fim do túnel eu vim pra iluminar Coleciono cabeça de hater Minha história me tornou um Você deve me chamar Porque eu sou o pilar das chamas